Olá a todos pessoal. Então vamos aqui a mais um Carrega no Play de Mega Drive de A a Z. E o que é que nós vamos falar aqui? Vamos falar do próximo jogo da Mega Drive que... Coluns. Nós falámos de Brunalza Bros na semana passada e agora não vamos falar de Coluns. Um formato um bocado diferente daquilo que eu estava a fazer só mostrar Gameplay. Vamos fazer de uma maneira diferente e melhor e então vamos falar de Coluns. Um dos jogos do género tipo Tetris Puzzles. Como vocês sabem, Poi Poi, Tetris por aí afora. O mesmo género, mas melhor ainda. Por isso vamos falar do jogo Coluns. Um jogo que tinha a maior parte das coletâneas da Sega e depois também teve mais duas continuidades. Neste caso, que saíram. Coluns 2 e Coluns 3, por acaso. E é um jogo muito lembrado por muita gente. E também não é isso. Tem uma excelente música. E não só também Gameplay. Um algo diferente do género que uma pessoa está habituada. Aquilo que tem uma ameaça com joias. Os joias vão caindo e vão aumentando. E então vamos configurando as cores. Tipo joias, diamantes e etc. É um jogo que me faz lembrar um bocado da minha infância. Eu joguei Coluns no Mega 6. Quando comprei a minha Mega Drive 2, vinha com o Mega 6 e vinha com o Sonic 2. Mas caso não me lembra se vinha com a consola que o Sonic 2 ou que vinha com o Mega 6. Ou se o Sonic 2 ou o meu pai com o Mega Drive 2. Mas também já me recordo desse jogo. Pessoal, vamos falar um bocado de Coluns. Vamos ver como é que ele é. E já falámos pessoal. Espero que gostem do meu formato. . Então vamos estarmos aqui no canal no Play a falar. Coluns. Um jogo clássico para o Mega Drive. Muita gente jogou em coletanhas, como eu falei logo no início do vídeo. Ou jogaram separado. Coluns também saiu não só para o Game Gear, mas também saiu para o Master System e para várias outras plataformas. Era um jogo que também havia na arcade. Depois esteve Coluns 2, Coluns 3. Coluns consiste em nós pegarmos essas gemas que nós estamos a ver aí no ecrã. E simplesmente começámos a completar essas gemas 3, 4, etc. e conseguindo fazer. Portanto, provavelmente é parecido com um bocado com o Tetris. Ou parecido também com o Poio Poio. Não sei quem conhece Poio Poio. Mas a maior parte do pessoal deve conhecer Poio Poio. De certeza absoluta. O que nós estamos aqui a fazer também é falar um bocadinho sobre a história. Porque o K passou sobre Coluns. O Coluns, o pai, eu joguei no Mega Drive Mega 6. Não sei se o pessoal conhece o Mega 6. Era um jogo da Mega Drive. Numa coletânea da Mega Drive. Em que trazia Shinobi, Coluns, Monaco GP, Sonic, Deadshot. E trazia também Golden Axe e também Itália Novel. Não sei se eram esses 6 jogos. Opa, tem um... O Coluns tem aquela coisa que é muito divertida. Que é a última coisa. Temos um modo single player. Depois temos as dificuldades easiest, easy, hardest, normal. E depois também temos a oportunidade de poder jogar com outras pessoas. E fazermos o melhor score. E também jogando ao lado um do outro. Claro, dividindo logo o Coluns tem a parte do lado 1 e a parte do lado 2. Em que uma pessoa pode jogar com um colega ao lado. O caso daquilo também do Poi, o Poi, o Poi, o Poi. Neste caso, com personagens. Neste caso, o Coluns não tem. O que também relembra muito. É a sua música nostálgica. Porque a música também é boa. Sempre aquela... Pronto, vocês já sabem. Também também a ouvir. E é excelente. É um título! Opa! Que vindo de uma coletânea ou até arranjar no solto. É agradável para jogar. Pá! Falta aqui algo pessoal. Falta Aliens! Imaginaram se estivesse Aliens aqui no AK. Nós a jogar Coluns. Espera! É muito divertido. E pá! Como vocês estão a ver. Coluns. Uma pessoa, pá! Prontos. Consiste em dar para fazer aqui estas partes. Os puzzles. Como vocês estão a ver. Puzzles. Neste caso, não é bem puzzles. Mas, pronto. É nós tentar fazer... PDF! PDF! Se tivesse aqui Aliens era brutal pessoal. Nós aqui a caça os Aliens num puzzle. É um bocado sinistro. Prontos pessoal. Isto aqui relembra muito os puzzles prontos que nós jogávamos na altura. Também é assim. É um jogo que saiu em 1990. Acho que aqui foi a cega a pegar para competir com o próprio Tetris. Que praticamente era exclusivo do Nintendo. Mais ou menos. Mais ou menos. É um bocado sinistro a história. Se vocês quiserem saber um bocado da história, pá. Veja o Gaming Story. Que ele fala lá sobre a história do Tetris. E então vamos aqui a completar isto. Pó, precoce. Mas se tivesse Aliens, ó pá. Era mais divertido. Vocês já imaginaram nós a jogar coluns com armas, pá. Oh, testo. Nós a meter estes coluns a caírem em cima de Aliens. Brutalíssimo. Oh yeah! Espero que gostem de novo formato. Nós estamos aqui a tentar fazer uma coisa diferente. Um bocado melhor. E espero que curtam. Aliens. E aqui estamos a jogar um bocadinho coluns. Para ver com vocês como é que é. EDF, my friend. Quem gosta do género de puzzle. De puzzle. Foi um bocado do género. Oh pá. Diferente do Tetris. Conseguiu levar mais um bocado além aquilo que o Tetris já tinha trazido para toda a gente. E, oh pá, expandiu. Neste caso, coluns feitos exclusivamente pela Sega. Eu acho que aqui a Sega quis pegar um bocadinho para também tentar competir com o Cogniz. Pessoal. É um jogo divertido. Vocês estão a ouvir um bocadinho no Play. Recomendo toda a gente jogar. Eu não paro nem nada, pá. E então um bocadinho no Play aqui mais ou menos falarmos alguns jogos nos calços. Também vocês vêm eu a jogar ao mesmo tempo na vida real, não é? Pessoal. Daqui é tudo. Capa Games Off. Espero que tenham gostado do vídeo e do novo formato, pessoal. Fui Manel! Tchau. 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 Tchau.